O setor fez algumas ponderações com relação ao plano TI maior recém-lançado pelo governo. Entre elas a questão dos poucos recursos para o plano, 500 milhões considerados poucos diante dos 11 bilhões investidos e também mostrou preocupação com relação à exigência da certificação da tecnologia nacional. O que está sendo colocado ao governo efetivamente? Quais são as ponderações com relação ao plano TI maior? Veja, o plano TI maior eu acho que de cara temos que elogiá-lo, porque pela primeira vez temos de fato um plano que está focado na área de software. Até hoje quando se falava em informática se falava em computadores e vamos dar incentivo e diminuir o IPI. E com isso nós vamos ter um investimento, antigamente era 5%, agora é 4%, para pesquisa e desenvolvimento que vai beneficiar a indústria de software. Não tem sido verdade, ou seja, este incentivo que tem havido resultante desse favor fiscal, ele não tem ajudado de fato a desenvolver a indústria de software nacional. Tem um TI maior e nós ficamos extremamente animados, porque pela primeira vez o governo de fato declara a sua intenção política de criar um esquema, uma política, melhor dizendo, para o fortalecimento do software nacional. Qual é a nossa preocupação? Tem vários aspectos na política que a gente poderia criticar. Passam pela questão da capacitação, que está extremamente focada apenas no ensino médio e na procura de mão de ouro a barata, que não nos deixa muito à vontade. A gente entende que há outras áreas que precisam ser investidas, sim, sem tirar a importância de investir no ensino médio, mas temos que investir no terceiro grau, nas outras áreas, enfim. O projeto tem que ser mais abrangente, ele é muito limitado. Mas dois pontos que nós destacamos hoje. Um foi o pouco investimento. E o pouco investimento está diretamente relacionado com o fato de você ter criado um foco muito aberto em cima do chamado ecossistema. Ou seja, temos tantos ecossistemas e tão pouco dinheiro que no final você fica com a impressão de que não vai sobrar para ninguém nada. Ou seja, de fato, é melhor não ter nada e você apenas se colocar no papel do articulador ou você, de fato, colocar os recursos que são necessários. Nós, inclusive, em um determinado momento tivemos oportunidade de reclamar que a FINEP está parada. O nosso secretário executivo, Luiz Elias, lembrou que tinha sido investido um bi e cem milhões em programas de fomento, através da subvenção econômica. Mas isso vai fazer três anos que não tem nenhum programa. Então, isso é um negócio muito preocupante, porque realmente nós achamos que é necessário que haja recursos do governo federal aplicados para o desenvolvimento. Tirando o BNDES, que realmente tem sido muito importante, a FINEP está omissa. As compras públicas que precisam ser melhor orientadas, mas talvez o mais preocupante disso tudo seja a questão da Certificado de Tecnologia Nacional, porque ele pode ser um grande avanço e, ao mesmo tempo, ele pode ser um grande retrocesso. Me explico. Um grande avanço, porque você reconhece que deve prestigiar e beneficiar a tecnologia nacional. Mas pode ser um grande retrocesso, porque ele é tão complexo que ele não te permite que uma pequena empresa desenvolvedora se habilite a ter este certificado. Eles criaram um emaranhado de fatores para levar em conta como que você vai medir e mensurar melhor a tecnologia nacional, que quem cria tantos fatores acaba não tendo condições de poder expedir este certificado com convicção. E depois está se desconhecendo que tem uma série de medidas já feitas para melhorar a qualidade do software no país. E software aqui, feito aqui, com empresas de desenvolvimento aqui, como é o caso do EPS, como é o caso agora de 29.110, que está virando uma norma nacional para a apuração do desenvolvimento do software, dos processos de desenvolvimento do software, principalmente nas pequenas empresas. Ou seja, o assunto é extremamente complexo. Mas eu acho que nós temos um grande avanço. O fato de você ter posto uma posição inicial por parte do governo e o governo se mostrar disposto a dialogar e a debater o assunto é algo que realmente é novidade. Normalmente o governo faz e todos, enfim, não gostamos, reclamamos, mas não há diálogo para melhorar e para aperfeiçoar o processo. O setor vai se mobilizar numa única voz na consulta pública ou cada entidade vai ter o seu posicionamento. Vocês já se projetam, como é que vocês vão atuar para que o que vocês estão querendo reivindicar seja absorvido pelo governo na consulta pública? Olha, eu creio, Ana, que a gente vai ter alguns pontos em comum. Ou seja, tem um documento com 13 pontos, que é consenso entre as várias entidades e que vai ser entregue ao secretário de Política Informática. mas creio que individualmente cada entidade também vai expressar os seus pontos de vista. E mais ainda, nós estamos começando a fazer um trabalho de mobilização para que as empresas acompanhem e também se manifestem. Ou seja, não sejam apenas as entidades que se manifestam em nome das empresas. Se nós queremos um processo realmente democrático, temos que mobilizar a maior quantidade possível da empresa. Sabemos que é um negócio complicado e não é fácil, as empresas não entendem direito, o negócio é complexo, mas temos que começar a criar realmente um grande movimento nacional para que essa certificação seja um fator positivo para que a tecnologia nacional seja valorizada. Dois pontos importantes também na abertura. Uma foi o BNDES dizendo que tem um bi disponível para o setor de software. Como ir atrás desse dinheiro? Como é que vocês enxergam essa questão desse dinheiro? E o segundo ponto, que é uma reivindicação antiga aqui do Rio de Janeiro, que é a redução do ISS para o setor de software, que até agora não aconteceu. E o vice-governador Pesão disse que vai tentar colocar isso dentro das prioridades do prefeito Eduardo Paes nesse mandato, nessa gestão. O senhor acredita que sai essa redução do ISS depois de tanto tempo com essa intervenção? E como é que você vê essa questão do BNDES e desse um bi que está disponível? Bem, eu vou começar pelo BNDES. Nós temos dito para o diretor Júlio Ramundo que nós gostaríamos de discutir com o banco algumas aberturas no ProSoft. A gente acha que o ProSoft teve e tem um papel muito estratégico, porque é um recurso realmente importantíssimo para a criação, a fusão de novas empresas, etc. Mas a gente entende que o ProSoft precisa chegar também às pequenas empresas, para que as pequenas empresas se fortaleçam. Eu não teria, eu não tenho uma crítica negativa a fazer as ações do BNDES. Eu tenho apenas o desejo e acho que expresso a maioria de que o ProSoft seja aperfeiçoado e que o ProSoft de fato atenda a todos e não apenas alguns poucos que acabam tendo condições a ser candidatado. Com relação ao ISS, isto aqui é uma novela de muitos capítulos. Isto é pior do que aquelas novelas longas que a gente vê de vez em quando na televisão. Ele tem cinco anos que se discute este assunto. Já teve um projeto do prefeito anterior, foi retirado pelo prefeito atual, que depois de um ano de discussão enviou um novo projeto. Este projeto foi votado em primeira votação na Câmara, uma primeira sessão, entraria na segunda. O regimento da Câmara é muito complicado para realmente facilitar a votação. E nós estamos aguardando o empenho do prefeito, hoje candidato, a reeleição, para que de fato este projeto seja feito. E nós estamos insistindo que isto aqui não é uma vantagem para o Rio de Janeiro. É pura e simplesmente equalizar o que as principais capitais do país já fizeram. Não apenas capitais, mas os principais polos de desenvolvimento de software e de serviços já têm feito em prol das suas empresas locais. O Rio de Janeiro, enquanto o país cresce a 8%, o Rio de Janeiro cresce a 1%. Então isto aqui está nos colocando cada vez mais para trás. E o Rio de Janeiro, que 30 anos atrás era capital da informática, aqui começou tudo, hoje nós vamos ficar na ravera. Então realmente foi muito importante esta declaração do nosso vice-governador Pesão. E nós vamos ter um debate. O sindicato, as empresas de informática, tem que ser reunido com todos os candidatos a prefeito. E no dia 11 de setembro, aliás, é uma data bem simbólica, nós vamos receber para um café da manhã o candidato à reeleição, Eduardo Paes, e pretendemos que nessa oportunidade esse tema novamente seja discutido e que ainda esse ano esse assunto seja voltado com apoio político fundamental do prefeito para que isto ocorra.